Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao versículo 21, peço apenas a atenção de todos. A carta aos Efésios é uma carta que quem a escreveu foi o apóstolo Paulo e ela é considerada como uma das cartas da prisão. Paulo escreveu quando ele foi preso pela primeira vez em Roma, ele escreveu quatro cartas, ele escreveu a carta à igreja na cidade de Éfeso, ele escreveu a carta à igreja na cidade de Filipos, ele escreveu a carta à igreja na cidade de Colossos e ele escreveu uma carta pessoal chamada Filemon. Essas quatro cartas são consideradas as cartas da prisão e quando ele escreve essa carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, essa carta tem seis capítulos e é uma carta que ela está dividida em uma coisa chamada ortodoxia e ortopraxia, o que é isso? É doutrina e prática, é o casamento daquilo que se fala com aquilo que se faz. Alguém já disse? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. Nós vivemos uma geração em que há um divórcio entre o que se fala e o que se faz. E este divórcio, ele se torna uma realidade de hipocrisia, de legalismo. E a vida com Deus não é uma vida externa, é uma vida muito mais interna do que externa. Por isso, que quantas vezes as pessoas conhecem quilômetros, mas vivem centímetros? E uma pessoa que conhece muito e vive pouco, ela se torna um crente nominal. Nós somos uma geração em que tem muitos crentes nominais, que conhecem muito das escrituras. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca tivemos em nossa mão as bibliotecas do mundo inteiro. Nunca tivemos tantos vídeos gravados de pregação. Diferente do século XVI, quando os puritanos, lá na Inglaterra, eles passavam a semana inteira na ansiedade de chegar ao domingo, porque não tinha culto durante a semana. Não tinha mensagem durante a semana. E os puritanos faziam uma comparação interessante. Eles diziam que, assim como eles esperavam o sábado para ir para a feira, porque também, lá na Inglaterra, no século XVI, não é como hoje, que tem tantos supermercados abertos. Qualquer hora do dia ou da noite. Eles esperavam apenas o sábado. A feira era um dia só. E eles iam para a feira para abastecer a sua dispensa, que já estava vazia, porque consumiram durante toda a semana. E eles se sentiam dizendo a mesma coisa. Nós também somos despenseiros de Deus, e a nossa dispensa está vazia, mas graças a Deus está chegando o domingo, em que nós iremos preencher novamente a nossa dispensa. Então, diferente dessa geração. Essa geração é uma geração que tem tudo, que tem acesso a tudo. Que você pode jogar lá na internet o tema que você quiser, é o pregador que você quiser. Principalmente o que está chegando agora, que é a inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai fazer tudo. Não é? Qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de tema, enfim. E a mensagem, e a inteligência artificial vai te dar. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo em que precisamos ter cuidado para não nos tornarmos críticos nominais. É por essa razão que a carta aos Efésios, é uma carta que os seus três primeiros capítulos, é doutrina pura. É doutrina da eleição, é doutrina da predestinação, é doutrina da adoção, é doutrina do selo do Espírito Santo, é doutrina do penhor do Espírito Santo, é doutrina da redenção, é doutrina do perdão, é doutrina que Deus deu vida aos mortos, é doutrina em que as pessoas são escravizadas por natureza ao pecado, ao mundo, ao diabo, à carne e aos pensamentos. É doutrina da misericórdia de Deus, da libertação de Deus. É doutrina em que o Senhor te salvou, e te salvou por meio de Cristo Jesus. É doutrina, porém, o capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo pega todo este conhecimento que ele escreve nos três primeiros capítulos, e ele faz com que a igreja olhe agora que ela precisa colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Que não basta só saber se eu não pratico. Que não basta só saber se eu não ponho em prática, se eu não vivo o que eu sei. O que adianta é ter muito conhecimento, mas ter pouca sabedoria. O conhecimento é o tanto de informação que você tem, mas a sabedoria é o tanto de atitudes que você pratica. Então, o capítulo 3, versículo 14, da carta aos Efésios, é um texto que Paulo faz uma oração, e uma oração profunda. Uma oração rica. Uma oração que, de fato, faz a gente parar para refletir as petições de Paulo nessa oração. Olha o versículo 14 como diz. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Veja, isso é uma oração. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja, e em Cristo Jesus. Por todas as gerações, para todos sempre, e todos dizem, Amém. Amém. Veja que oração rica, oração cheia de detalhes, oração que ensina, oração que informa, oração que faz a gente crescer. A Bíblia diz que Paulo diz, por esta causa, eu me ponho de joelhos. E é interessante que as citações desta oração, são citações que nos enchem de alegria, e que nos despertam, e que nos incomodam também, porque muitas vezes, as nossas orações, não tem essa profundidade. As nossas orações, muitas vezes, são orações rasas. Enquanto mais raso eu sou na Bíblia, mais raso eu sou na oração. Por isso que as vezes, é uma geração que as suas orações, elas se resumem, se resumem apenas como se, a oração servisse apenas, para que eu pedisse a Deus, aquilo que eu preciso, mas a oração vai muito mais além. A oração é muito mais do que pedir a Deus, aquilo que eu preciso. A oração é uma intimidade, a oração é um mergulho, a oração é o secreto, a oração é conhecimento, a oração é estar perto dele, a oração é conviver com ele, a oração é adorar a ele, a oração é agradecer a ele, a oração é glorificar a ele. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, nesta oração que Paulo faz, a carta aos Efésios, está exatamente aqui, no versículo 16, quando diz, para que segundo a riqueza, da sua glória, vos conceda, em primeiro lugar, para que ele vos conceda, que sejais fortalecidos, com o poder, mediante o seu Espírito, através do seu Espírito, através da ação do seu Espírito, o que Paulo está pedindo, é Senhor, não importa, o quão cansado, estamos por fora, não importa, o quão sofrido, estamos por fora, não importa, quantas flechas, e bombardeios, enfrentamos por fora, mas nos dá, um interior, fortalecido em ti, é o inverso, essa geração, é uma geração, que ela, ela é, arrumada por fora, e desarrumada por dentro, ela apresenta, saúde externa, mas doença interna, é uma geração, que nunca tivemos, uma geração tão bonita, uma geração, tão organizada, uma geração, que tem um cabelo bonito, que tem um corpo bonito, uma geração, que, que, cutua o corpo, uma geração, que, valoriza o externo, uma geração, que, parece que, deve a sociedade, apresentar-se, uma geração, que precisa ter aparência, mas ao mesmo tempo, não que isso seja errado, não que isso seja pecado, cuidar do corpo, não é pecado, embelezar-se, não é pecado, lógico, você precisa ser bonito, e bonita, porém, você precisa ser forte, dentro de você, e isso, eu quero levá-los, a segunda Coríntios, capítulo 4, quantas pessoas, no embate da vida, descobre, as suas fraquezas, olha uma pessoa, que é forte por dentro, como ela se sente, capítulo 4, versículo 7, é assim, que uma pessoa, fortalecida por dentro, arrumada por dentro, renovada por dentro, e o renovo por dentro, só Deus pode fazer, só o Espírito Santo, pode fazer, por isso, que o renovo por dentro, não depende do dinheiro, que a pessoa tem, não depende do muito recurso, que a pessoa tem, não depende da, da inteligência, de um médico, ou de um psicólogo, não depende da ciência, a ciência, não te cura por dentro, porém, o Espírito Santo de Deus, pode fazer, o que a ciência, não pode fazer, o Espírito Santo de Deus, visita, as áreas ocultas, e escondidas, da tua vida, os quartos escuros, o Espírito Santo de Deus, abre a porta, arruma o quarto, e liga a lâmpada, o Espírito Santo, traz luz às trevas, o Espírito Santo, traz saúde a dor, traz consolo a dor, traz renovo a dor, eu sei que eu estou pregando, para muitos aqui, que sabem o que eu estou dizendo, que sabem o que é isso, porque um dia, você foi uma pessoa, cheia de dores, mas hoje, você é uma pessoa, cheia de cicatrizes, um dia, você foi uma pessoa, triste, mas hoje, você é um instrumento, que consola, muitas outras pessoas, por quê? porque Deus, entrou na casa interna, da tua vida, e não bagunçou, mas arrumou a bagunça, deixou tudo organizado, e o Deus, que começou a boa obra, pode ter certeza, que Ele vai aperfeiçoar, até o fim, se tem alguma área, ainda da tua vida, desarrumada, Deus vai chegar lá, temos porém, este tesouro, e este tesouro, é o conhecimento, a Bíblia fala do Evangelho, do conhecimento do Evangelho, e Ele compara um tesouro, e este tesouro, que nós temos, ele é posto em vasos de barro, naquele contexto, quando essa carta foi escrita, não existia geladeira, não existia cofres, não existia freezer, na verdade, as riquezas das pessoas, sejam joias, o azeite, o alimento, o dinheiro, enfim, os valores, materiais, das pessoas, eram colocadas, porque não existia banco, eram colocadas em vasos, os vasos, eram exatamente usados, para se guardarem, os tesouros mais valiosos, de uma família, por isso, que o que Ele está dizendo é, nós somos um vaso, e Deus confiou, um grande tesouro a você, que benção, Deus colocar em você, um tesouro que é dEle, por isso, que esse tesouro, que Deus confiou a você, é uma capacitação, é uma condição, que Ele estabelece na sua vida, Ele lhe estrutura, de tal forma, isso lhe fortalece, de tal maneira, isso lhe cura, de tal maneira, isso lhe cicatriza, de tal maneira, de tal maneira, que está escrito no versículo 8, que em tudo, somos atribulados, veja as tribulações, ela atinge o nosso exterior, em tudo, somos atribulados, porque a vida é difícil, Jesus disse, no mundo, passareis por aflições, ninguém espere, um mundo, cheio de tapetes e rosas, o mundo é um lugar, de espinhos, o mundo é um lugar, de decepção, o mundo é um lugar, de fracassos, o mundo é um lugar, muitas vezes, de traição, quantas vezes, você passa, pelas fases, pelos caminhos da vida, pelas curvas da vida, e enfrenta situações, que você nunca imaginou enfrentar, quantas vezes, você escuta coisas, que você nunca imaginou escutar, em tudo, somos atribulados, nós sentimos, o peso da tribulação, mas por que você não cai, por que você não desiste, por que você não recua, por que você não retrocede, eu sei que muita gente aqui, tem sofrido, as tribulações terríveis, mas você está aqui, cantando, adorando, e louvando o Senhor, por que? porque você tem, um tesouro, dentro de você, que mesmo, permitindo, a tribulação, bater na tua vida, mas o Senhor, guarda, o teu interior, de uma angústia, aleluia, por isso que Abacuque, conseguiu cantar, ainda que a figueira, não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira, minta, os campos, não produz amantimento, as ovelhas, sejam exterminadas do aprisco, e nos currais, não haja gado, ele está descrevendo, um cenário caótico, mas ele está dizendo, todavia, eu me alegrarei, no Senhor, e exultarei, no Deus, da minha salvação, quando você pensa, que está fraco, aí é que você é forte, em tudo, somos atribulados, porém, não angustiados, e ele ainda vai mais, para uma outra etapa, perplexos, às vezes ficamos, impressionados, dizendo Deus, o que é que falta ainda? o que é que falta ainda acontecer? por que tantas lutas? por que tantos acontecimentos, difíceis na minha vida? mas olha que coisa linda, irmãos, Deus permite, que você fique perplexo, mas, Deus te sustenta, para você não desanimar, é uma força, deste tesouro, desta graça, desta ação, do Espírito Santo, como está escrito, no capítulo 8, versículo 26, de Romanos, olha o que diz, esse texto fantástico, dessa ideia, de não desanimar, é que o Espírito, do Senhor, 8, 26, diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, dá para entender, você nunca será um ser solitário, porque ainda que você, não tenha humanos perto, você tem Deus, lhe assistindo, é Deus que te levanta, é Deus que te renova, é Deus que te consola, é Deus que te fortalece, é Deus que cria, uma situação, para aliviar teu fardo, é Deus que usa, uma pessoa, para alegrar teu coração, é Deus que te visita, no quarto, quando você não tem força, para nada, a força chega, a graça chega, a resposta chega, o ânimo chega, você teria tudo, para desanimar, mas Deus, não vai deixar você, desanimar, porque o Espírito de Deus, te assistirá, nas suas fraquezas, além de perplexo, o texto ainda diz assim, perseguidos, 4, 9, perseguidos, quantas vezes, o que nós estamos passando, é por uma perseguição, quantas vezes, que as pessoas, te odeiam de graça, quantas vezes, sem, causa, alguém decide, te cancelar, te queimar, destruir sua reputação, criar problemas seríssimos, para te destruir, Davi escreveu, um salmo fantástico, salmo 35, sobre isso, olha o versículo 1, olha que oração, isso é uma oração, chamada oração imprecatória, contende Senhor, com os que contendem comigo, peleja, contra, aqueles, que contra mim, pelejam, embaraça, o escudo, e o broquel, e ergue-te ao meu auxílio, impunha a lança, e reprime o passo, dos meus perseguidores, e diz a minha alma, eu sou a tua salvação, sejam confundidos, e cobertos, e vexame, os que buscam, tirar minha vida, retrocedam, e sejam envergonhados, os que tramam, contra mim, sejam como a palha, o léu do vento, impelido pelo anjo do Senhor, torne-se-lhe o caminho, tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor, os persiga, pois sem causa, olha o que ele está dizendo, sem causa, me tramaram laços, sabe quando alguém, você não praticou nada, você não fez nada, você não tratou mal, você abraçou, você cuidou, sabe, a pessoa que você mais cuidou, de repente, é a pessoa que mais se levantará, contra você, é isso, a oração de Davi, no Salmo 35, é dizendo, Senhor, eles estão tramando, laços contra mim, mas, sem causa, eles abriram covas, para minha vida, eles querem minha morte, venha sobre o inimigo, a destruição, quando eles, menos pensar, e prendam-nos, nos laços, que tramou, ocultamente, caia neles, para sua própria ruína, e minha alma, se regozijará, no Senhor, e se deleitará, na sua salvação, todos os meus ossos, dirão, Senhor, quem contigo, se assemelha, o que ele está dizendo, é, me dá livramento, porque até os meus ossos, irão adorar o teu nome, pois livra-se o aflito, daquele, que é mais forte, do que ele, o mísero, é isso que ele está dizendo, o meu inimigo, é mais forte, do que eu, eu sou um mísero, eu sou um necessitado, eu sou pequeno, diante dessa guerra, mas eu tenho um Deus, que é maior, do que o meu adversário, que é maior, do que os laços, e ele há de me livrar, levante-se, nico, as testemunhas, ele estava sofrendo também, esse tipo de perseguição, a perseguição, era iníquo, as testemunhas, que se, arguem de coisas, que eu não sei, sabe quando as pessoas, tentam de alguma forma, dizer o que você não disse, dizer o que você não fez, com o objetivo, de complicar a sua vida, de destruir sua reputação, eu quero lhe dizer, você aqui nesta noite, que tem sofrido, perseguição injusta, Deus dará a resposta, diga para a pessoa, que está ao seu lado, você está sendo perseguido, diga forte, você está sendo perseguido, mas você não é desamparado, Deus está dizendo a você, hoje aqui, apesar de toda perseguição, mas eu sou teu amparo, eu sou teu escudo, eu sou teu refúgio, eu sou a tua alegria, eu sou a tua força, eu sou a tua vitória, eu sou a resposta, que a tua alma tem esperado, ele disse, ainda, pagam-me o mal, pelo bem, o que é desolação, para minha alma, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, olha irmãos, essa perseguição, contra Davi, não vinha de qualquer pessoa, vinha de amigos próximos, que ele cuidou, olha o que ele está dizendo, quando eles estavam enfermos, as minhas vestes, eram um pano de saco, para eles, eu afligi a minha alma, com jejum, olha, olha o que ele está dizendo, quem está me perseguindo, é quem eu jejuei, muito por ele, é quem eu orei, eu me reclinava, sobre o seu peito, portava-me, como se fossem, meus amigos, meus irmãos, eu andava encurvado, de luto, como quem, choca, por sua mãe, chora por sua mãe, quando porém, tropecei, eles se alegraram, e se reuniram, reuniram-se contra mim, os abjetos, que eu não conhecia, dilaceraram-me, sem tréguas, como vis, bufões, de festins, rangiam contra mim, os dentes, eles faziam barulho, até quando o Senhor, ficarás olhando, livra-me, a alma da violência deles, dos leões, a minha predileta, dar-te-ei graças, na grande congregação, e louvar-te-ei, no meio, da multidão poderosa, é isso, por isso que o capítulo 4, vamos caminhar para o fim, capítulo 4, e versículo 8, de 2 Coríntios, diz, versículo 9, perseguidos, mas não desamparados, e aí ele vai para a última realidade, abatidos, porém, não destruídos, versículo 16, diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a ideia é essa, por isso que a oração de Paulo é, Senhor, fortalece, os teus filhos, através do teu Espírito, no homem interior, é isso que Paulo está dizendo, em Coríntios também, ainda mesmo que o nosso homem exterior, a parte externa da nossa vida, os fatores externos da nossa vida, as realidades externas da nossa vida, se corrompam, se cansem, sofram, se, se dilacerem, com tudo, não importa, como você está por fora, desde que o seu homem interior, esteja renovado, a cada dia, volto para Efésios, e caminho para o fim, porque meu tempo acabou, foi só o primeiro ponto, e assim habita em Cristo, versículo 17, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigado, e alicerçados em amor, e veja que a ideia aqui, é você, conhecer profundamente, ter a capacidade da compreensão, de que Deus ama você, e esse amor, é um amor que, é em todas as dimensões, dimensões inimagináveis, porque o que ele está dizendo é, conhecer o amor de Cristo, compreender, na verdade, versículo 18, com todos os santos, veja, ele vai falar de largura, de comprimento, de altura, e de profundidade, o que ele está dizendo é, o amor de Deus, excede todo o entendimento, nós não sabemos explicar, porém, Deus, resolveu, amar você, aleluia, diga para o seu irmão, Deus, decidiu, de forma unilateral, amar, você, não é porque você merece, Deus tem um atributo, chamado imutabilidade, Deus não muda, Deus, te amará, para sempre, da mesma forma, que ele começou te amando, o livro de Isaías, 46, Diz assim, versículo 3, e 4, isso é amor, isso é amor, um Deus, que não vai amar, mais, e nem menos, Deus, vai te amar, do mesmo jeito, a vida inteira, com todas as suas mudanças, com todos os seus vacilos, com todas as suas oscilações, com todas as minhas, e as suas quedas, Deus continuará, te amando, porque ele disse, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante, da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento, ou seja, Deus te ama, desde o ventre, e vai te amar, até a velhice, a quem desde o ventre, eu carrego, e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, olha aqui a imutabilidade, não desconfiem de mim, não tenham medo de mim, não pensem que eu, me ausentarei, nem os largarei, porque eu estarei, com vocês, para sempre, não me ausentarei, não me abandonarei, não virarei as costas, não os entregarei, aos vossos adversários, meus irmãos, como é bom, esse sentimento, como disse o salmista, eleva os olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá, que os meus pés vacilem, porque não dorme, o guarda de Israel, é certo que não dorme, não dormita o guarda de Israel, o Senhor, é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, e a tua saída, desde agora para sempre, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, Deus está presente na tua vida, te amando, te guardando, te protegendo, te renovando, te salvando, te libertando, te tratando, te curando, te ajudando, te renovando, e te dando direções, mas você precisa, encerrando e concluindo, você precisa apenas, ter uma, uma consciência, de quem é Deus, quando o texto, ainda diz assim, agora, olha o versículo 20, 3, 20, eu encerro, aquele que é poderoso, para fazer, veja que no original, o que vai significar esse, infinitamente mais, Deus é poderoso, não é para fazer, mais, é para fazer, infinitamente mais, o que quer que você pense, Deus pode fazer, infinitamente mais, o que quer que seja, difícil para você, Deus pode resolver, infinitamente mais, no original, a expressão infinito, é como se o escritor, estivesse escrevendo, esse texto, ora, aquele que é poderoso, para fazer, mais, 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 o escritor, chama um discípulo, mais, eu cansei de escrever, pega a caneta, e continua escrevendo, o discípulo, vai mais, 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 aí aquela geração, dá para morrer, vai chegando a outra geração, continua escrevendo, mais, 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 estamos em pleno, século XXI, Ele é poderoso, para fazer, mais, mais, mais do que você pensa, e mais do que você pede, a minha oração, nesta noite, é que Deus te surpreenda, com uma resposta, que vai além, daquilo que você imagina, e que vai além, daquilo que você está pedindo, guarda, no teu coração, esta palavra, creia, que poderoso, é o Senhor, aquele que te ama, na altura, na profundidade, na largura, no comprimento, aquele que ama, acima de qualquer entendimento, aquele que era, que é, e que adivira, o Todo-Poderoso, o Deus imutado, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipatente, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus autoexistente, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, e o Senhor dos senhores, a Ele, a glória eternamente, amém, 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 eu quero me despedir, de você, que está aí na internet, que Deus abençoe sua vida, creia, que Deus é poderoso, para fazer muito mais, infinitamente mais, do que você pensa, e do que você pede, Deus abençoe,